A capital paulista concentra a maioria dos roubos de carga no estado, mais de 44% das ocorrências. Depois vem Guarulhos, como a segunda cidade com o maior número. Um levantamento aponta que é uma média de 425 roubos do tipo por mês em São Paulo. Um crime que tem se mostrado cada vez mais comum. E diante do cenário, o investimento em sistemas de segurança também cresceu. Com 40 anos de estrada, seu Donizete carrega a história de já ter sido vítima dos ladrões de carga. Roubado mesmo uma vez só, mas não levaram nada não, porque não era a carga que eles queriam. Caso contrário, tinha ido. Ele é uma das tantas testemunhas que viram tudo mudar na vida de quem transporta cargas Brasil afora. Hoje em dia está pior, muito pior. Estão roubando em qualquer canto, qualquer coisa. Está muito complicado. Entre os produtos mais visados estão alimentos, cigarros, eletroeletrônicos, bebidas, medicamentos e perfumes. Os registros de roubos de carga no estado de São Paulo estão em alta. De janeiro a setembro de 2022 foram mais de 4 mil ocorrências. Esses crimes acontecem principalmente na capital e na região metropolitana. Por isso, transportar produtos como estes envolve cada vez mais risco e também um esquema especial de proteção com direito a câmeras, muita tecnologia, veículos blindados e até homens armados. Todos os equipamentos de proteção que quer colocado nos veículos é justamente para dificultar, porque os vendidos querem facilidades. Então, com as facilidades, tendo mais facilidades, um veículo que não tem nenhuma proteção, é um veículo fácil, tem oportunidade de assalto sem ser pego. Não é à toa que essa empresa de logística cresceu 25% por ano nos últimos três anos. Seguir sem travas, sensores, bloqueios é uma missão perigosa. Há registros de casos que mostram os riscos pelos quais passam os motoristas. Para não perder a vida, chegam até a ajudar os criminosos a retirar do próprio veículo as mercadorias encomendadas. Não tem só também o custo do equipamento em si, mas tem o custo de a pessoa não receber, os clientes não receberem as mercadorias deles e acaba impactando a marca que ele está comprando. Na média, foram 17 casos de roubos por dia em São Paulo, segundo o boletim divulgado pela consultoria econômica Traquefecap. O número equivale a um aumento de 2% em comparação com os nove primeiros meses de 2021. Os veículos mais protegidos são os que transportam valores. É quase um bunker, com blindagem que aguenta até fuzil. Tudo vigiado presencialmente e de longe, 24 horas, 7 dias por semana. De acordo com o risco de cada carga, uma proteção específica. Parar em local, fora do previsto. Se o motorista demorar demais para voltar, se o sensor detectar corte da grade janela, automaticamente alertas disparam. O veículo é bloqueado por dois sistemas. A polícia é acionada e é seguro para absolutamente tudo. O aumento dos roubos tem a ver também com o aumento da demanda por entregas, acentuadas durante a pandemia, explica o presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina. O Brasil também, logicamente, a gente tem um grande problema de uma falta de uma política de segurança pública em todo o Brasil que possa prever e combater essa modalidade de crime e outras modalidades também. O Brasil é muito carente em políticas de segurança pública. Isso facilita com que os criminosos atuem, porque a polícia não se organiza para combater determinadas modalidades de crime. O Brasil é um grande problema de uma política de segurança pública.